Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Corujinha Vlog por cá mais uma vez. Iniciando aí mais um dia, mais um compromisso, né? E hoje a gente vai limpar a oficina. Infelizmente, o selo do... o selo ali. Então eu sei que é um selo, tem que baixar a caixa pra poder trocar. Deu problema e vinha jogando muito óleo pelo... melando ali pelo motor, né? Já tinha botado uns 15 litros de óleo e tive que passar a carga. A sorte que tinha um amigo meu aqui, Nilton Ford, aqui em Santa Maria da Vitória. E... ele baldeou a carga ligeira e ele foi embora. E eu vou trocar o selo agora ali, baixar a caixa, fazer o processo. E... é isso aí. Acontece, né? Acontece. Não tem pra onde correr, não. Um dia... Alguém vai passar por isso e... Isso é um negócio que acontece com... acho que com todo mundo, né? É... um amigo meu me ligou e disse, ó... Meu irmão... Baldeou foi três. Três seguidas. Mas... é coisa que acontece, coisa de carro. Não tem como escapar, não, né? E isso é uma coisa simples, né? Foi uma coisa simples. Porém, tem que baixar a caixa. O que dificulta o trabalho tudinho é a caixa que tem que baixar aqui. Que é mais trabalhoso, né? Mas é isso aí. A galera que tá acompanhando o canal, dá uma olhada lá no site. CorujinhaVlog.com.br Confere lá as novidades. Essa semana eu já fiz... Eu não, minha prima já fez alguns envios das camisas, né? Tenho algumas pendentes. Mas logo, logo a gente vai estar enviando aí. Beleza? Vamos lá pra oficina agora. Correr pra dar tempo pra consertar o carro. Hoje a gente é trocar esse selo. Beleza, galera? Vamos que vamos. E não vamos desanimar, não. Hoje é meu aniversário dia 11 de março. Mas nós estamos aí na labuta. Firme e forte aí. É isso aí, galera. Aqui é município de Santa Maria, né? Santa Maria da Vitória. E... São duas cidades juntas, né? São duas cidades juntas. Ó o ônibus, rapaz. Passou voado. Aí espero que ele freie ali no quebra-mola. Tá escorregando. É igual um quiabo, o asfalto. Molhado. Prê, ó o ônibus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi baldeada ontem. Se Deus quiser, ele quer, vai ser entregue lá com sucesso. E daqui de Santa Maria da Vitória, eu vou ver se eu carrego uma banana, alguma coisa pra Brasília. E vou voltar lá pra São Gabriel, se Deus quiser. Esse eu carrego outra batata, com fé em Deus. Aqui são duas cidades, Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, do outro lado da ponte ali. Eu, pra mim, era pra ser uma cidade só. Duas cidades pequenas, com duas prefeituras, eu acho que não tinha necessidade não. Vocês vão ver ali que a gente só atravessa a ponte e já tá em outra cidade. Aqui, a esquerda, a gente vai sentido... Sentido, já vi, né? BR242. E a direita, onde a gente vai entrar, sentido... Bom Jesus e da Lapa, né? Sentido da Lapa aí. E o mecânico é na cidade vizinha, né? O mecânico que eu vou baixar a caixa pra fazer a troca do selo. É na cidade vizinha. Daqui, eu já tô vendo a ponte, ó. Aqui, galera, ó. A ponte que divide as duas cidades. São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória. Era pra ser só uma, uma só, emendada, como de outro. O riozão tá cheio, viu? Deixa eu ver se eu filmo aqui. Ó o riozão aí, ó. Tá cheio. Então é isso aí, galera. Cheguei aqui no mecânico, aqui no... No que eu tinha combinado ontem, mas quando ele viu o tamanho da caixa, ele se espantou. Ele disse que não tinha um macaco pra tirar, não. Tô voltando lá pro posto onde eu dormi, que lá tem outro mecânico que ele disse que lá faz. Mas é isso aí, não dá nada não. Voltar pra lá, voltar todo o percurso que a gente fez. E vamos lá ver se o mecânico desenrola isso pra gente hoje ainda. Tá muita chuva aqui em Santa Maria. Santa Maria não, aqui em São Félix, né? A gente tá em São Félix aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que é que resolve. Então é isso aí, galera. Tamo aqui na oficina. Já baixou a caixa de marcha ali, né? Tirou a embreagem, o capa seca, desmontou tudo ali já. E a pecinha que deu problema, né? Um selo. Um selo ali do motor, dói lubrificante. Uma coisa simples. E complicado ao mesmo tempo, porque tem que baixar a caixa, né? E a mão de obra é bem mais cara pra baixar a caixa do que pra trocar o selo. Mas é isso aí, é coisa que acontece, né? Na hora de montar o motor, quando fez, deve ter botado machucado, alguma coisa do tipo. Mas é isso aí. Coisa da vida acontece, a gente tá aí. Vamos aqui na oficina aqui em Santa Maria trocando. E o menino foi ali no torneiro ali pra fazer um selo, né? Igual porque ele não achou pra comprar. Daqui a pouco ele tá retornando aí pra gente colocar no lugar e subir a caixa. Então eu vou mostrar pra vocês ali o lugar, pra vocês verem como é que fica. Olha lá o Fordão. Tem um Atron ali também pra fazer o motor. Um carro novo, né? Também dá problema. Pra vocês acham que só o carro mais antigo, no caso do meu, 2008, dá problema. Mas isso é um problema simples, acontece, né? E o Atronzão ali, ó. Um carro que é praticamente bondeano, novo, com motor batido. Mas é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês ali a caixa de marcha fora. A embreagem tá ali, tudo fora também. E daqui a pouco a gente vai começar a montar aí. Fordão, pra gente desfilar no tapetão preto. Então é isso aí, galera. Tá aí, ó. Embreagem fora do lugar ali. Transmissão. Tem que tirar também. Olha lá, transmissão solta, né? E a caixa de marcha fora aí, ó. Olha lá a caixa de marcha. O selo já foi trocado, né? E aí, né? Começa a... A montagem. Então é isso aí, galera. Aí o Fordinho aí. Esse aqui é um Atronzão também, que tá com o motor batido. E tamo ali agora, ó. Acabando de fazer a montagem, né? Aí botar a caixa no lugar. A transmissão. E já deu tudo certo aí. Graças a Deus, né? Só aquele selo lá do motor. É uma coisa simples. Porém, tem que... Tirar, né? Tem que tirar a caixa pra poder trocar aquele selo. E vamos encher de novo e com fé em Deus. Arrumar um novo carregamento aí.